Oi meus amores! Olha a festa da menina! Vou começar começando a bola. Agora eu vou passar o outro. Eita que lindo filha! Parabéns, ficou lindo! Olha meus amores! Eita que lindo filha! 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 Agora eu vou buscar a menina! Silêncio! Neninha, adivinha o que eu tenho pra vocês? Não sei Julinha, tem o que Julinha? Um bolo! Cadê o bolo Julinha? Cadê o bolo Julinha? Adivinha onde está? Cadê o bolo Julinha? Eu quero bolo Julinha! Tá na cozinha! Na cozinha Julinha, eu quero bolo Julinha! Tá bom! Você me dá bolo Julinha? Aham! Deixa eu ver Julinha, deixa eu ver minha festa Julinha! Minha festa! Minha festa! Ei Julinha como eu estou feliz! Julinha, obrigada Julinha, obrigada! Eita minhas coleguinhas! Julinha! A Cinderela! A Cinderela! A Cinderela! A Cinderela! A Cinderela pequena Julinha! Obrigada Julinha! Eita minha coleguinha! Rô! Obrigada Julinha! Tô feliz Julinha! Tô feliz! Minhas coleguinhas! Banca de Neve Julinha! Eita minha coleguinha mini! Julinha! Eu te amo Julinha! Obrigada viu minha Julinha! Obrigada! Aê! Obrigada! Julinha! Eu tô muito feliz Julinha! Com você viu Julinha! E com as minhas coleguinhas todas Julinha! Agora eu vou mandar parabéns! 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 Nessa data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Nininha será abençoada! Pois o Senhor vai derramar o seu amor! Nininha será abençoada! Pois o Senhor vai derramar o seu amor! Derrama Senhor! Derrama Senhor! Derrama sobre ela o seu amor! Derrama Senhor! Derrama Senhor! Derrama Senhor! Derrama sobre ela o seu amor! Viva Nininha! Viva! Viva! Viva eu! Viva eu! Viva eu! Viva eu! Viva Nininha! Viva eu! Viva eu! Tô feliz! Tô feliz! Meus amores! Meus amores! Deixe seu like! Se inscreva no nosso canal! E um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Deixe seu beijo amores! Tchau, tchau.